Ok, vai na frente, solta a perna direita, trabalha 3 vezes, direita, esquerda, depois já vai. Movimento lateral agora, direita, esquerda, fora. Trabalha 3 vezes, direita, esquerda, depois vai. Volta de costas, ninguém falou fazer exercícios de costas. Tem gente que é incrível, abriu lá na frente, 6 vezes, esquerda, na volta, volta só de costas, não é fazendo exercícios. Enganje o movimento. Ok, esquipezinho curto de frente. Vai. Equipezinho na diagonal, direita, esquerda, vai. Olha uma bola aqui, olha lá. Ok. Agora trabalha, equipe de frente pra lá. Vai. Sete. Ótimo. Normal. Setezinho. Chegou no meio aqui os dois. Bate lá em cima 3 vezes e volta de costas. Vai. Três vezes. Uma. Duas. Duas. Três. Vambora. Volta de costas. Florencio. Três. Mais uma vez, vamos lá. Vambora. Uma. Sai do chão. Duas. Três. Vai. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Ok. Agora vai fazer o movimento lateral. Chegou no meio, encontra ombro a ombro. Vai. Boa. Boa. Beleza. Se não tiveram que de frente pra lá. Opa. E. Boa. Beleza. Agora aproxima vocês aqui. A gente fica um metro longe do cone. Aproxima vocês um metro aqui. Tá. Ok. Pode vir mais. Vem mais. A referência minha é o Ian e o Brindis. E o Brindis. Aê. Tá. Um apito foge a fila do lado de cá. Passou a linha aqui e acabou. Dois apito foge a fila do lado de lá. Ok. Dois apete. Are you doing that. Dois apoi? No. Dois apoi? Dois apoi. Dois apoi? Dois apoi. Dois apoi. Oba droga. Suspense. 行. erkнов. ie. Ispense. Quando tocar em você, já é assim de flexão, no final básico. Ah, meu Deus do céu! Prepara! Ei, Thiago! Ei, Thiago! Não pegou? Não pegou! Nem correu atrás do céu, não! Não pegou! Oiii! 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 Parece que... Aquele da alguém tem luz! Para! Oiii! 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 Oiii!